Muita gente tem dúvida A questão de chapar com a mão direita ou com a mão esquerda Se você é destro Você vai usar a direita, né? Agora, se você é canhoto Você vai usar a esquerda Mas se você é destro E você precisa chapar no canto esquerdo Você vai usar a mão esquerda? Não, você continua usando a mão direita Só que aí você vai fazer isso aqui, ó Entendeu? Esse é o jeito, ó Não muda nada Vai pegar esse aqui Habilidade Igual você chapar normalmente? Não Mas é o que a gente faz Aqui, ó Vai entrar aqui, ó Aí, ó Até chegar na posição que dá pra você chapar normalmente Aqui em cima A parte de cima aqui, ó Então, ó Vamos lá. Agora aqui, ó, eu já consigo normalmente. Então, na parte que você precisa trabalhar com a esquerda, você trabalha assim, ó. A massa dessa posição aqui, chaprando aqui, ó. Ó, dá pra ir treinando, chapa, pega a massa, treina, chapa. Aí praticando, você consegue, tá certo? Gostou do vídeo? Deixa o like e até o próximo. Fui!